E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui terminando, finalizando de editar a dica 120 e já hoje já começa a preparar a dica 121 para vocês, tá legal? Espero que vocês estejam gostando dessa nova fase do canal, tá sendo bem gostoso fazer isso para vocês, por vocês e hoje o nosso ensaio vai ser com duas luzes, tá? Eu vou estar usando duas luzes, o rebatedor de isopor para mostrar para vocês as possibilidades. Sempre eu vou tentar mostrar para vocês da melhor forma possível como que a gente pode fazer uma boa iluminação. Isso tudo que eu tô fazendo em estúdio você pode fazer na casa do seu cliente também e da mesma forma você pode fazer em externa por que não? O rebatedor você pode usar para rebater a luz do sol, para a pessoa a luz do sol vai ser a luz de cabelo, a luz de recorte. Então essas teorias que eu estou passando para vocês em estúdio, elas servem para a externa também. Então é interessante que você que goste da dica esteja acompanhando, experimente, faça essas experimentações, leve para fora, leve para a externa porque às vezes você não gosta de foto de estúdio, mas dá para você fazer na externa e na externa você vai ter a fonte de luz principal que é o sol, né? Você pode usar ela rebatida que vai te dar a luz suave e o sol por trás para fazer a luz de recorte, tá? Aí você vai conseguir fotos lindas quando você consegue dirigir a luz fotos lindas como essas. Então vamos lá, vamos continuar, hoje a nossa modelo também é um modelo linda, aí as pessoas me perguntam, onde você arruma essas modelos, gente? Pessoal, eu peço no Instagram, para as meninas que me seguem, vamos fazer foto, vamos fazer um ensaio, vocês querem participar? E todas sempre querem, tá? É um bom investimento para você que precisa de portfólio e um bom investimento também para as meninas, que elas vão ter material para divulgar. Além de ter material para divulgar, o que elas vão fazer? Elas vão divulgar você, tá? Porque elas vão marcar vocês nas fotografias, pôr nas redes sociais, mandar para as amigas, ó, faz foto com esse rapaz, faz foto com essa moça, eles são muito bons, eles manjam pra caramba. Então isso é importante, certo? Então vamos passar lá para dentro agora, vamos começar a nossa sessão com a Ana Luísa. Bom, então pessoal, como eu falei para vocês, agora nós vamos começar o nosso novo ensaio, mais um ensaio para o canal. E hoje, como eu falei para vocês, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar usando uma luz e um rebatedor para mostrar para vocês essa possibilidade. Eu sei que muita gente ainda tem apenas um flash e com um flash só, ah, Mauro, o que eu faço com um flash? É possível, não é possível fazer fotografia? Gente, é possível fazer fotografia. No ensaio anterior com a Marina, vocês viram, né? Eu usei parede para rebater, usei o isopor para fazer voltar a luz, tá? Não está aparecendo bem para vocês? Aqui, ó, o isopor. Um lado é preto, o outro lado é branco. Nós vamos usar o lado branco para ter o retorno de luz. Então nós vamos ter a luz vindo, tá? Do nosso raise, batendo no isopor e preenchendo esse lado de cá, tá certo? Nossa modelo já chegou, já está pronta, é a Ana Luísa. Vem cá, Ana. Ela já fez um ensaio com a gente, um ensaio pin-up. Eu estou me sentindo homim perto dessas mulheres. A Marina é um mulherão, a Ana é outra mulher. Olha a altura, olha. É difícil, eu vou ter que arrumar uma escadinha para pôr no estúdio para fotografar essas mulheres. Nunca vi mulheres tão grandes assim. E aí, Ana, tudo bem? Tudo jóia. Vamos fazer mais um ensaio? Vamos lá, vamos arrasar. Aquele para arrasar? Vamos lá. Aquele você gostou até hoje, né? Tem, nós fizemos até uns quadros para pôr no meu quarto, tanto que eu vejo aquelas fotos. Aí, ó, direta ela está postando o ensaio dela, foi um ensaio pin-up, que nós fizemos na cafeteria, né? Ficou muito bacana, ficou muito bonito. Hoje vai ser de novo assim, nós vamos fazer uma dica para vocês sensacional, mostrar para vocês a qualidade de luz e a perfeição do nosso modelo. Vamos lá fotografar. Então, galera, vamos lá fotografar o esquema aquele mesmo que eu sempre falo para vocês, tá certo? Flash meter, vamos fazer medição de luz, vamos deixar tudo prontinho, bonitinho para que a modelo não fique parada esperando. Isso aí é o principal ponto que a gente sempre fala para vocês. Não deixe seu modelo esperando, não deixe o casal esperando, já tenha tudo pronto, bonitinho, só fotografar para você ganhar tempo. E você ganha tempo também depois pós-produção, tá certo? Então, hoje eu vou estar usando a Sony 7 III, tá? 7 Mark III. Vou estar usando ainda o meu rádio genérico, lembra que eu falei para vocês? para vocês comprarem um rádio genérico, que é muito bom, serve em qualquer câmera, qualquer flash, então é muito legal. Usando o meu flash meter, ok? Vou estar usando de cá uma tocha com o Raze, ok? Você pode usar com uma sombrinha, você pode usar rebatido na parede, como nós fizemos com a Marina, e de cá uma placa de isopor, lado branco voltado para a Ana, tá? O lado preto está para o outro lado, senão não tem volta de luz. Vamos fazer a medição, eu vou usar ISO 100, ISO 100, 160 de velocidade, vamos medir a luz nela aqui, 5,6, 5,6, 5,6. É aquilo que eu falei para vocês, faz pelo menos 3 vezes, porque a gente nunca sabe o que tem de carga no capacitor do flash. Às vezes tem alguma coisa acumulada e a hora que você faz o primeiro disparo, vem uma carga maior, aí você fica com a luz errada, tá certo? Então, ó, nós temos 5,6 nela e a luz de cabelo está dando 11, 2 pontos acima. Não tem problema que está dando 2 pontos acima, vão ter uma luz bem bonita, porque o cabelo dela é um castanho mais escuro, então eu vou ter um brilho mais bonito, certo? Então vamos começar a fazer os cliques e eu vou mostrando aí para vocês. Ok, perfeita, linda, ótima, ótimos, perfeita, peraí, ótima, linda a foto. Oi, olha, mudei de novo, flash meter na mão, medi a luz, tá certo? Então isso é importante. Às vezes você pode estar falando assim, não, mas o mola é chato com esse tal de flash meter. Gente, mas a melhor ferramenta que você tem, você não pode deixar de ter sua ferramenta. Você não gasta dinheiro com a tua lente, você não gasta dinheiro com câmera, tudo? Gasta dinheiro com o seu flash meter também, isso é importante para você. E eu estou fazendo bem diferente. Vocês estão vendo, ó, a Ana está de frente para mim. A luz está nas costas dela e eu coloquei o rebatedor de isopor aqui. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a luz de cabelo aqui, desenhando ela, a luz de recorte e preenchimento naquela lá. Por quê? Eu vou estar usando ela, rebatendo no isopor para voltar a iluminar ela, tá certo? Então vamos preparar para a gente poder fazer essa foto e ver a luz. Olha, continuei com o ISO 100, né? Vamos ver. E é aquilo que eu sempre falo. Vocês vão apontar o flash meter para onde você vai estar fotografando, né? Então vamos lá, de novo. Ó. Está dando 2,8 e 1 terço. 2,8 e 1 terço. 2,8 e 1 terço. Vamos fazer a conta de novo. 2,8. Depois 2,8, quem que vem? Não lembram? Tem que lembrar. Ó, depois de 2,8 vem 3,2, 3,5, depois 4,0. Então deu 2,8 e 1 terço, então está dando 3,2. Então vamos lá, na câmera. 3,2. E agora deu uma zebra. Qual que é? Essa lente é uma 24-70mm f4. Então não dá para usar ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar pela minha lente 50mm, que ela é 1,8. Trocando. Trocando aqui, ó. 50, 1,8. Então agora eu chego no 3,2 que eu preciso. Então vamos lá, ó. 4,0. 3,5. 3,2. Ok? Então estou pronto. Vou fazer um clique para ver se está ok. Lembrando que, como essa luz está vindo de trás para frente, você precisa tomar cuidado para que essa luz não invada a sua fotografia. Ok? Não se esqueçam disso. Então posicione a modelo de modo que você não pegue essa luz dentro da lente, porque senão você vai ter retorno. Tá? Então vamos lá. Tá linda essa foto. Ficou muito poderosa. Ficou perfeita. Lindo. Ok. Ótimo. Vira um pouco o colo mais para mim. Leva outra mão por sobre essa aqui, assim. E isso. Aquela olhada mais de baixo para cima, assim. Para mim. Isso. Essa aí. Arrasou. Linda, linda. Perfeita. Adorei. Ok. Vou rostinho mais aqui, assim. Isso. O que falar? Não tem o que falar, né? A modelo bonita é muito fácil fotografar, né? Assim que vocês falam. Ah, mas essa câmera é boa. Então, câmera boa. Modelo bonita não precisa de fotógrafo, não. O resto tudo acontece, né? Galera, esse terceiro set de luz que eu vou fazer com vocês, acho que é o terceiro, né? Que eu já até perdi as contas. Eu estou fazendo muita coisa para vocês. Acho que eu vou diminuir isso aí. Eu estou dando muita mamata para vocês. Eu vou começar, ó. Tico, tico, cortar. Mostrar um set de luz, bater uns 4, 5 cliques e vocês vão ficar na esperança aí. Vou começar a cortar, hein? Fiquem atentos. Então, esse set de luz, agora eu vou estar usando um built dish. O que é o built dish? É aquela panelinha que tem uma tampinha no meio. Olha só que definição legal, né? Uma panelinha com a tampinha no meio. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. E o meu built dish é pequenininho. Ele tem 20 centímetros a pena. Ah, Mauro Manzo, posso comprar uma panelona, um built dish grandão? Pode. Tem grana para isso? Compra, cara. Não fica esperando, não. O built dish dá uma luz muito legal para você também fazer uma foto de beleza. Ter uma luz bonita, bem feitinha. E lembrando sempre. Mudou o set de luz? Faça a fotometria. Pare com essa história. Bate, mexe, olha. Bate, mexe, olha. Para com isso, gente. Você deixa os modelos incomodados. Você deixa as pessoas incomodadas. Não sabe se o que está saindo errado é a luz ou se eles que não estão ficando legal. Não é isso? Então, faça a medição certinha. Eu já medi a luz aqui. Deu com o ISO 100, deu 4 e 2 terços. Ou seja, deu 5.0. Quem não tem ainda a experiência de saber a abertura, isso é legal, ó. 2, 8, 3, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 3, 7, 1, 8, 9, 10, 11. Você entendeu? Porque toda abertura é abertura normal da câmera, que a gente sempre usou no analógico. Que era o 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32. Mas com o digital veio os 1 terço, que entra entre cada uma dessas aberturas. Isso é bom você ter na cabeça, porque às vezes você precisa iluminar um pouquinho ou escurecer um pouquinho a foto. Às vezes é 1 terço só de ponto que você vai mexer. Não é um ponto completo. Tá certo? Vamos clicar. Chega de conversa. Perfeita. Ótimo. Isso. Solta os lábios um pouquinho só. Lindo, lindo. Ok. Chega um pouquinho mais pra frente? Mais aqui pra mim. Isso. Essa aí. Leva a mão aqui, ó. Não em cima. É delicado. Segura. Como se eu estivesse puxando mesmo, pra mostrar aqui, ó. De levezinho. Isso. Essa. Só que traz o colo mais pra mim e o rosto. Um pouquinho. Foi muito. Menos um pouquinho. Isso. Legal. Só que eu achei que só a mão tá no soquinho. Isso. Põe a mão. Ótimo. Lindo. Aí ficou mais feminino. Olha, o sorriso é lindo agora. Perfeito. Gosto. Ótimo. Linda essa aí. Perfeita. Ótima, ótima. Vagazinho pra mim. Essa. Perfeita. Isso. Esse olhar. Ótimo. Linda assim, ó. Ana. Perfeita. Mais uma só. Mais uma só. Isso. Essa aí, ó. Deixa eu ver. Linda. Isso, Ana. Perfeita. Ótimo. Olhando. Perfeita. Essa aí. Ótimo. Lindo, lindo. Bem rosto. Deixa eu ver se eu não fiquei na frente da luz. Ótimo, assim. Essa ficou linda. E aí, pessoal? Gostaram? Foi bom pra vocês? Foi bom pra você? Foi ótimo. Olha, nós fizemos um ensaio muito gostoso, muito legal. Teve vários estilos, né? Nós tivemos fotos mais formais, mais casuais. Depois, até a mais divertida, que foram as finais. Mas o intuito é esse mesmo. Mostrar no canal pra vocês que é possível fazer muita coisa diferente dentro da fotografia. Mexendo só apenas nas luzes. E hoje eu usei apenas duas luzes e uma luz pra vocês. Então, vocês viram que eu diminuía. Eu tava usando sempre três, agora eu usei duas e uma. Então, a gente vai mexendo, vai alterando e mostrando pra vocês que é possível fazer qualquer tipo de ensaio. Luísa, Ana, Luísa. Ana, Luísa, né? Obrigado mais uma vez. Foi muito bom, tá? E ó, não percam, tá? Assim que estiver pronto, eu tô postando pra vocês. E vamos assistir, vamos compartilhar, tá? Beijão, galera. Beijo. Ah, para com isso. Eu tenho três vezes a sua idade e tô aqui, ó, ó, ó. É Ana, né? Ana, né? Isso, é sim. Não te falei nada, né? Ana. Oi? Alto, baixo, alto, baixo. . Obrigado.